Prota, prota, mina A metade das vitaminas Prota, prota, mina Olha o proto de todas meninas Com a idade tudo bem Atropia sempre alguém É agora tudo ou nada Atriz e relatoide Alibutino doida Tudo isto é macachava Prota, prota, mina A metade das vitaminas Prota, prota, mina Olha o proto de todas meninas Ui, isto é que é uma ginástica ao colar